Brasil e Suécia em Silverdome, em Detroit, dia 28 de junho de 1994, Brasil e Suécia. Este é o jogo mais aguardado, mais esperado dentro desta fase de classificação. O terceiro e último jogo em briga pelo primeiro lugar. 23 minutos, Anderson. Ele recebeu a bola, saiu dali, ele viu um pouquinho o caparel adiantado e acabou 1x0 para a Suécia, assustando a torcida brasileira. E o primeiro gol sofrido pela seleção brasileira nesta Copa do Mundo. O primeiro gol do grandaleão Anderson. Todos temiam pelas bolas altas, pelos gols de cabeça. Este gol. 1x0, a torcida brasileira bastante assustada. E a Suécia dá trabalho, hein? Chute agora de Laksson e a defesa do goleiro está parada. E aí a torcida na Suécia. Satisfeita e feliz na vida. 1x0 para o time Suécia. Mas lá vai Brasil com o Romário. Olha o gol! O Romário aos 47 minutos no primeiro do Brasil. E empatando o jogo do time brasileiro. Segundo tempo, 47 minutos. Exatamente, 47 minutos corridos ou 2 minutos da segunda etapa. E o Romário indefensável para o goleiro Ravelli. Um dos grandes goleiros da Europa pela sua experiência. E dentro desta Copa do Mundo só ficou atrás do corredor da seleção da Délgica. Um resultado bastante difícil para a equipe brasileira. Um a um, Brasil e Suécia. Um resultado bastante difícil para a equipe brasileira. Neste jogo, entraram Mazinho e Paulo Sérgio na seleção brasileira. Terminado, portanto, mais um jogo do Brasil. E busca sua classificação para as oitavas de final da Copa dos Estados Unidos. Com este empate classificando-se em primeiro lugar.